Salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um giro aqui no seu canal Futebol SPFC E hoje no vídeo eu vou estar atualizando você sobre as principais notícias e informações do nosso Tricolor Vamos estar falando aí no vídeo sobre a preparação para o jogo de domingo contra a juventude Também vamos falar sobre contratações, reforços, o Neto detonando o Thiago Volpi e muito mais Então se liga aí agora no vídeo Eu sou o Jonathan e vou estar atualizando você aí no seu livro de notícias mais completo aqui da manhã Sobre o nosso Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil Desde já eu te peço que você se inscreva aí no canal agora para me ajudar Também que você ative o sininho das notificações para não perder nada aí no seu celular E também eu vou te pedir em casa assinadamente que você deixe aí aquele like maroto para me ajudar E isso não te custa nada, mas para mim tem muito valor e eu conto com a sua colaboração, beleza galera? Então agora roda a vinheta e vamos para o vídeo Salve o Tricolor Paulista! Bem galera, e a nossa primeira informação aqui é sobre a preparação do São Paulo Para o jogo contra o Juventude no domingo lá em Caxias do Sul Tivemos aí algumas boas notícias, entre elas nós teremos aí a volta do Marquinhos Que se recuperou de lesão e aí voltou a treinar normalmente com o grupo Então tomara que o Marquinhos aí galera volte para o lugar do Pablo logo aí para assumir aquela vaga ali ao lado do Rigoni Para eles fazerem aí novamente aquela dupla que arrasou lá na partida contra o Haas na Argentina pela Libertadores Então é isso aí galera, e também o Crespo chamou aí para o time de cima mais uma vez o Juan Que é um centroavante aí do Sub-20 e que sob o comando do Alex tem jogado bastante, tem marcado bastante gols aí E o moleque é abusado também, com certeza galera, ele é melhor que o Pablo Então o time do São Paulo está aí se preparando para enfrentar a juventude E com essas novidades né O Juan e a volta do Marquinhos e esperamos que o Tricolor faça aí um bom jogo E suba ainda mais aí na tabela de classificação do Brasileirão Boas notícias aí para o Tricolor Notícias às vezes as vindas da base Porque a base do Tricolor é uma base muito forte E sempre tem rendido bons frutos aí para o São Paulo né Como o Juan, o Lisieiro, o Igor Gomes, o Nestor Então essa base do Tricolor aí não está para brincadeira E temos aí mais potenciais jogadores para subir para o time principal né Para ajudar o Tricolor E em futuras vendas eles renderão bastante dinheiro para o Tricolor Para reforçar o caixa do time Beleza galera? Galera, e outra informação aqui é sobre esses rumores Do atacante Pedro no São Paulo E o Daniel Alves no Flamengo Essa notícia aí tem corrido aí os bastidores do futebol nos últimos dias Que o Pedro estaria insatisfeito na reserva do Flamengo ali Ele é o reserva imediato do Gabriel Barbosa E ele estaria insatisfeito com a situação E surgiu aí esses rumores né Já que o Flamengo sempre sonhou em ter o Daniel Alves na lateral direita do clube lá E aí surgiu essas notícias de que o São Paulo estaria acertando um acordo com o Flamengo Então esqueça essa ideia aí de Pedro no São Paulo não existe Galera, outro assunto aqui que é bastante interessante é sobre as finanças do clube O São Paulo atualmente aí tem uma folha salarial em torno de 18 milhões de reais Sendo a segunda maior folha salarial do Brasil É apenas aí atrás do Flamengo Mas por que isso? Na verdade a folha salarial de 2021 do São Paulo São cerca de 12 milhões de reais Mas o São Paulo ele tem aí algumas dívidas De quiseiro de imagem e luvas De salários aí da gestão passada do LECO E o clube teve que renegociar aí com os atletas Com alguns atletas que tem esses direitos, trabalhos pendentes E aí esse valor ele está sendo acrescentado Então são 12 milhões de folha salarial E mais 6 milhões que são dessas negociações de pendências da gestão passada Então aí somando o São Paulo tem pagado aí por mês em 2021 Cerca de 18 milhões de reais Então é bem salgado né E o time ele está aí a gestão do casal Eles tentando enxugar a folha do clube Em pelo menos aí 10, 15% a menos Para que o clube ele possa dar uma respirada Que Deus queira que tudo ocorra bem E que a torcida volte Para que as receitas do clube elas melhorem E o São Paulo possa ter aí um suspiro E ter dinheiro para investir aí Em futuras contratações Porque sabemos que elas são necessárias Os dirigentes já declararam que Para este momento Para esta janela Não há mais possibilidade nenhuma de reforços Até porque a janela fecha agora aí Em 31 de agosto Então eles já descartaram aí A possibilidade de reforços ainda para esta janela Mas eles admitiram Que vão trabalhar incansavelmente Para trazer ele para a temporada que vem Um goleiro Um zagueiro canhoto Um primeiro volante E um centro avante Então essas aí Essas aí são as atualizações De contratações Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais Sobre esse assunto Mas lá no finalzinho do vídeo Então segura aí Galera Mais um assunto aqui foi que O Neto O apresentador ali da Bandeirantes Dos donos da bola Detonou Thiago Volpe Ele simplesmente falou Que o Thiago Volpe Não é goleiro Para o São Paulo Eu vou Vou pôr aí Para vocês ouvirem O que ele falou Escuta só aí Mas ô Deixa eu falar um pouquinho Para você Há quanto tempo Que eu falo Que esse jogador aí O Thiago Volpe É motorista de combi Há quanto tempo Que eu falo Que é no Oligator Que bracinho de jacaré Há quanto tempo Que eu falo Que ele não é goleiro Para jogar no São Paulo Olha o que o São Paulo Teve de goleiro Ô Zete Você está de sacanagem Comigo Zete Não é porque você é meu amigo Não que eu não vou Descer o cacete em você Irmão Você trabalhou aqui na rádio Pô Você é o goleiro Campeão do mundo Você é goleiro Você é o tricampeão Você é que você não sabe Que o Thiago Volpe Não é para vestir A cara do São Paulo Você é reserva O reserva é pior ainda Realmente Está chegando aí Um limite De erros Do Thiago Volpe E infelizmente Ele tem falhado Em momentos decisivos Que não pode errar Sempre em decisões E principalmente Com decisões de mata-mata Onde ele tem aí Feito partidas horrorosas E entregado os resultados Então aí o Neto Tem toda razão Em dizer isso aí Galera e mais uma informação Rápida aqui É que Devido a esse impasse Da liberação Ou não Da 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 liga Inglesa Em relação aos atletas Que o Tite Convocou Para os jogos Da seleção brasileira Nas eliminatórias Agora Da semana que vem O Tite Já convocou Nove Atletas Suplentes Para essas vagas Dos atletas Que ele convocou Que jogam Na Inglaterra Para caso A FIFA Não consiga Convencer A Liga Inglesa De liberar os atletas Esses atletas Já estão convocados E entre eles O Miranda Foi convocado Pelo Tite Galera Então Além do Daniel Alves Que já estava convocado O Miranda Também aí Foi chamado Para a seleção brasileira E provavelmente Também O São Paulo Terá também O zagueiro Arboleda Que é sempre chamado Para o Equador E O Rigoni Também aí Entra no radar Da Argentina Porque Esse problema Da não liberação Não afeta só o Brasil Mas afeta todos os países Da América do Sul Então Provavelmente Aí também O nosso craque Rigoni Será chamado Para a Argentina Galera E mais uma notícia bacana Aí Dinheiro A vista No Tricolor Por quê? Porque O Lyon Da França Abriu negociações Aí Para tentar Tirar O David Neres Ali Aqui é uma cria Da base do São Paulo Que joga atualmente No Ajax Da Holanda O clube ali Francês Demonstrou interesse Por esse atleta Mas o Lyon Diz que só Abre conversas Se a negociação Se a negociação For acima De 150 milhões De reais E Se caso Esse negócio Se concretize O São Paulo Aí lucrará Uma porcentagem Por seu clube Formador De cerca De 7 Até 9 Milhões De reais Então é uma notícia Boa para os caixas Do Tricolor Dinheiro Entrando Se essa negociação For a frente Beleza galera Galera E mais uma informação Aqui bacana Sobre reforços O jornalista Arnaldo Ribeiro Que é um cara Que eu respeito bastante Porque ele é um cara sério É o mesmo Que denunciou Aquele esquema De grupo de Whatsapp Dos árbitros Naquele jogo Pizarro Que o Luiz Flávio De Oliveira Passou a mão No São Paulo Contra o Palmeiras O mesmo Arnaldo Ribeiro Ele disse Aí Soltou a notícia De que O Caleri Ele pode Reabrir As negociações Com o São Paulo Por que? Só para lembrar Um pouquinho Aí O São Paulo Já estava praticamente Tudo acertado Com o Caleri E também Com o clube Que ele pertence Que é o Deportivo Maldonado Porém O que embargou O negócio ali Foram os seus empresários E eles queriam Que o Caleri Permanecesse Na Europa Mas A janela De negociação Europeia Também fecha Agora em 31 de agosto E até agora Nenhuma proposta Surgiu para o Caleri Então O Arnaldo Ribeiro Disse que Após a janela Se fechar O Caleri Pode abrir Novas negociações Com o São Paulo Não para essa temporada Mais porque A janela se fecha Mas provavelmente O São Paulo Poderá ter O Jonathan Caleri No seu ataque Para o ano De 2022 Uma notícia Excelente E segundo Nós gostaríamos Que esses reforços Que esses reforços Chegassem já Imediato Para ontem Para resolver Esses problemas Do clube Esses problemas Do elenco As carencias Do elenco Porque o São Paulo Precisa ter Urgentemente Um goleiro A altura O que após O que você acha Em comentários A sua opinião Gostaria muito De saber O que você pensa Sobre o assunto Beleza galera Então galera Essas foram As informações Que eu queria Passar para vocês Então conto com a sua ajuda Se inscreva aí Se ainda não é inscrito Deixa o sininho ativado Para ser notificado Assim que eu postar Novos vídeos E também Deixa o seu like Para me ajudar Beleza Conto com a sua ajuda É nós Tamo junto E tchau